Bom dia, bom dia, Deus abençoe muito você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda sua família, que alegria ter você conosco, seja muito bem-vindo, terça-feira, tenho certeza que vai ser um dia muito abençoado, muito especial, eu creio nisso, então creia, toma posse da benção de Deus e siga em frente dos seus projetos, nos seus afazeres. Dia 22, terça-feira, 29ª semana do Tempo Comum, quero acolher você que chega pela primeira vez, joinha, like, comentário para todo mundo, agora abra o seu coração, juntos vamos ouvir e meditar a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, que vossos rins estejam singidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados, que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, em verdade vos digo, ele mesmo vai singir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, não sei se é porque está chegando o tempo da de vento, então a gente já começa a ouvir textos de preparação, se preparar, vigilância, não é mesmo? Mas esse texto de Lucas, minha gente, Jesus instrui seus discípulos a estarem preparados e vigilantes, como servos que aguardam o retorno do seu Senhor de um banquete de casamento. Ele elogia aqueles que estão prontos, pois serão recompensados. A mensagem central é a necessidade da vigilância constante na vida espiritual, para estarmos preparados quando o Senhor vier. Três pontos importantes para o nosso crescimento espiritual, para colocarmos em prática no dia de hoje. Primeiro, vigilância constante. Devemos manter nossa fé viva e estar sempre atentos à vontade de Deus, não relaxando na vida espiritual, mas perseverando na oração, nos sacramentos e nas boas obras. Terço, segundo, preparação diária para a vinda de Cristo. Estar preparado significa viver cada dia como se Cristo pudesse voltar a qualquer momento, mantendo nossa vida em ordem espiritual e buscando a santidade em todas as circunstâncias. E terceiro, servir com dedicação e fidelidade. Como servos que aguardam o retorno do Senhor, somos chamados a servir a Deus e aos outros com amor e dedicação. A vigilância inclui estar ativo na missão que Cristo nos confiou. Esses três pontos, minha gente, nos ajudam a viver com prontidão espiritual, servindo a Deus com fidelidade e mantendo a esperança viva, enquanto aguardamos a vinda de Cristo. Amém? Mas agora eu quero convidar você a segurar bem firme o copo d'água, porque lá do céu sobre ele e sobre você, é claro, vamos invocar uma bênção muito especial. Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, te louvamos e te bendizemos por essa oportunidade todos os dias, Senhor, ouvir e meditar a Tua Palavra, como isso nos enriquece. Pedimos agora, Senhor, a Tua bênção sobre cada um de nós, de modo especial sobre esta água, tão limpa, pura e transparente. Coloque as Suas mãos generosas e poderosas sobre elas e que ao tomá-las, Senhor, sejam derramados sobre nossas vidas todas as bênçãos, a saúde física e espiritual, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água, Deus abençoe você, um lindo e abençoado dia. E não esqueça de compartilhar esse vídeo para todos os seus contatos. Deus abençoe. Olá, meus amigos, eu sei que você está tomando a sua água abençoada, já ouviu e meditou o Santo Evangelho, mas eu tenho um convite especial para você. Que tal conhecer aí, aprofundar a liturgia de nossa Igreja Católica? Então, o convite que eu faço para você, você está vendo o site aparecendo na sua tela, tem o QR Code aqui do seu ladinho, acesse, aponte o seu celular e faça o nosso curso, né? Vai ser uma alegria tão grande poder fazer um curso com você, oferecer essa oportunidade de conhecermos juntos a liturgia de nossa Igreja Católica, os ritos que a gente tem, a missa parte por parte, assim a gente vai conhecendo e amando mais. Então, venha fazer parte dessa família que está estudando e aprofundando a fé, conhecendo a nossa liturgia católica através da nossa jornada de liturgia. Deus abençoe e espero você lá!